O verbo LÜBIT, AMAR, YA LUBLIU, EU AMO, TE LUBES, VOCÊ AMA, TU AMA. O verbo LÜBIT exige o uso do caso acusativo, ou seja, qualquer objeto ou até pessoa que vem depois do verbo LÜBIT, quem você ama ou o que você ama, vai ser flexionado no caso acusativo. Como? Vamos ver no próximo slide. BRASÍLIA, YA LUBLIU BRASÍLIU, a letra IA mudou para a letra U, EU AMO BRASIL, YA LUBLIU BRASÍLIU. RASÍA, YA LUBLIU RASÍLIU, aconteceu a mesma coisa, a letra IA mudou para U, YA LUBLIU RASÍLIU. ARGENTINA, YA LUBLIU ARGENTINO, a letra IA mudou para a letra U, YA LUBLIU ARGENTINO. TUNIS, YA LUBLIU TUNIS, nesse caso a palavra é masculina, termina com consoante e não vai alterar no caso acusativo. YA LUBLIU TUNIS, gostou da aula? Compartilhe, marque seus amigos e partiu Rússia!